Tudo bom, pessoal? Deputado Rodrigo Maroni, satisfação falar com vocês. Nós temos feito um apanhado de tudo que se vive na política, os bastidores, as relações, as contradições e, fundamentalmente, mostrando como é a vida na política, para quem vive, a realidade nua e crua, aquela que muitas vezes não aparece, mas que quem vive na política compreende que é assim. Uma das contradições maiores que eu vivi, que me chamou muito a atenção, foi em 2015, quando assumi o mandato de vereador. Em 2016, eu vim a ser o vereador mais votado da causa animal no Brasil, quarto maior mais votado no Rio Grande do Sul. E, entre as pessoas que mais criaram conflito e atritos, foi a, então, na época, deputada, que acabou não se elegendo, e depois secretária dos animais, antes-secretária dos animais de Porto Alegre, e, no caso, a esposa do seu Fortunati, a Regina Becker Fortunati. Eu, inicialmente, tentei muitas vezes juntar a causa animal, unificar, então, resgatava, salvava, atendia milhares de animais e comecei a ver ciúmes, nada mais do que isso. Então, uma campanha de difamação, de calúnia permanente, grupos organizados e tal, tudo por uma questão eleitoral de mercado. Então, na causa animal também havia contradições e, lamentavelmente, uma disputa de ego e de vaidade. Eu acabei me elegendo vereador, depois me elegi deputado, ela acabou não se elegendo, e, lamentavelmente, foi um combate de sete, oito anos, onde teve inúmeras contradições. A começar, sim, pelos animais com leishmaniose, que na secretaria viviam, e que a gente acabou tendo que denunciar esse fato, porque a então secretária dos animais não permitia que a gente visitasse os animais que foram para a eutanase, como foram de fato. E ela era, então, secretária. E fatos menores, assim, como, por exemplo, que os doar animais e não foi permitido atender animais, a secretaria não atendia, como todos os protetores de Porto Alegre sabem que é verdade, né? O próprio hospital público, uma coisa que a gente tentou abrir uma CPI para denunciar valores, né? Porque foi feita uma mega obra ali, né? Então, entre outros casos, assim, que eu acho fundamental ser comentado aqui. E fatos menores, assim, como, por exemplo, que os doar animais e não foi permitido atender animais, a secretaria não atendia, como todos os protetores de Porto Alegre sabem que é verdade, né? O próprio hospital público, uma coisa que a gente tentou abrir uma CPI para denunciar valores, né? Porque foi feita uma mega obra ali, né? Então, entre outros casos, assim, que eu acho fundamental ser comentado aqui. Uma relação, lamentavelmente, de preferência política, né? Para quem fosse do seu grupo político, né? Então, a gente viveu tudo isso na pele. Eu me lembro, a gente queria doar, atender, fazer a causa animal andar junto. E, infelizmente, foi muito complicado, né? Pela vaidade, pela personalidade, pelo temperamento da então secretária, né? Então, deputada que não se reelegeu, Regina Becker. Na campanha do ano passado, em 2020, a gente teve uma disputa eleitoral e, por coincidência, o esposo, né? Que eu questionei várias vezes que a esposa dele tinha uma autoridade sobre ele, né? O Fortunati, uma pessoa até que, então, eu tinha uma relação cordial, respeitosa. Inclusive, na eleição de 2012, quando eu estava com a Manuela, ela não cumprimentava ele, ele se recorda disso. E eu o cumprimentava por uma questão de educação. E eu fui para a eleição do ano passado questionar essas questões, né? E ele, em todo momento, fez demagogia, enfim. Fingiu que nada disso que a esposa construía, né? Acontecia. Até que eu recebi um dossiê no meio da campanha, né? E, nesse dossiê, impugnaria a chapa do Fortunati. E ele sabe que isso é real. Tem os documentos, tem as cópias, né? E resolvi, por uma questão eleitoral, de achar que tinha que, até o final, não encaminhar esse dossiê. Ou seja, mesmo sendo inimigos, que eles construíram essa inimizade política, na maldade, na dissimulação, na manipulação e na construção de que a proteção de animais fosse contra mim, né? Mesmo me elegendo o quarto mais votado e depois deputado. Todo um bafafá, anos e anos, me combatendo gratuitamente. E eu queria que os animais tivessem mais, já que tem poucas representações, tivessem mais e mais. Eu não impugnei a chapa do Fortunati, o que acabou acontecendo depois, por um outro indivíduo, né? Que era candidato, que o fez. Mas ele sabe, eu falei até pro vice dele, na época, que não faria isso, né? E também o fato de proteção de protetores que tinham relação política com a Regina Becker, né? Como esse vídeo aqui que eu denunciei em 2017. Oi, Dani, olha só, vou te contar uma coisa. Mas o Gabriel não pode saber nada, que tu sabe, tá? Eu recebi uma informação de dentro da seda. O que o Maroni denunciou, o Gabriel lá pra seda. E a fiscalização da seda foi na casa dele. E ele não estava, o pai dele não deixou entrar. E aí a fiscalização relatou isso. Aí o Maroni pegou esses relatórios da fiscalização, que não estavam tendo acesso, e fez denúncio pro Batalhão Ambiental. Pediu uma ação da Polícia Ambiental lá. E botou fotos dos cães e tal. E aí, me avisaram isso, que vai ser essa operação do Batalhão aí. Eu liguei pra ele agora e dei de um cagaço, né? Eu disse, olha só, eu falei tudo isso pra ele. Aí eu disse, Gabriel, pega, tu vai, assim, ó. Não tem solução. Se tu deixar da forma que tá, tu tá botando o nome de todo mundo na lama. O meu, o teu, de todo mundo que te defende, de todos os protetores que te defendem. Então, tu vai pegar esses gatos que tão aí, tu vai tirar esses gatos daí. Então, vamos arrumar lar temporário pra eles, a adoção, seja lá o que for, esses gatos vão ter que sair desse inferno que é esse gatil. Aquelas gaiosas que tu tem, que tu diz que é pra pós-operatório, liquida daquilo ali. Porque não tem nada pior do que aquilo ali de aparência. Tá um horror. E vamos tentar conseguir lar temporário pros cães. Vamos falar com as durias, ver quem pode ficar com um, dois, três, sei lá. E tentando doação nesse período, tu vai ter que se desfazer. Dos cachorros. A coisa é grave. Eu entro um cagaço. E eu disse, pode ser certeza que ele não foi só no batalhão encantado. Deve ter ido no Ministério Público também. Porque daí vai fechar. Porque eu falei ontem com a pessoal do MP, né? Nem te contei até isso. Eu falei com elas lá. E então, assim, vai fechar todas, né? Vai fechar o cerco. E aí, ele tá com medo agora. Então, é capaz de ele falar contigo sobre isso pra ver se tu fica como cachorro. Enfim, eu acho que ele vai... Falei, de repente a gente faz um mutirão pra limpeza aí e tal. Tá, Dona? Então, só pra te deixar par. Fica só pra ti. Porque eu acho que ele vai te falar, tá? Ele só não pode saber que eu e tu se falamos. Que ele nem sonha. Pra gente se fala. Tá bom, mulher. Beijo. Por fim, né? Eu não poderia deixar de dizer que os animais, pra mim, estão em primeiro lugar. Como sempre tiveram. Eu atendi a do meu bolso. E foram milhares e milhares de animais. Provavelmente, no Brasil, nunca ninguém vai ter atendido tantos animais. Mas, sendo um parlamentar, né, cavalos, cachorros, gatos, né, a secretaria em nenhum momento quis colaborar. E mesmo assim, agora, eu sendo deputado e atual secretária, sendo representante do Estado na Secretaria do Trabalho, com a pasta dos animais dentro dessa secretaria, né, da assistência social, a gente enviou, né, duas emendas, que são as maiores emendas da história do Brasil para a castração de animais, que foram um milhão de reais. Então, não me importa se é Regina, se é Fortunati, se é João José. Se for pra atender e beneficiar os animais, pra mim, isso é o que sempre importou.